A Muitos Feridos Clamam por proteção e por paz Amigos que sofrem Sua necessidade atende hoje Não deixe o soldado ferido morrer Verdado bálsamo E a ferida sarará Protege-o com teu manto de amor O pão partiremos sim Descanso lhes darás De comandos de assaia Não deixes fiéis Soldados feridos Morrer Seguindo sua ordem Lutaram na frente para o rei E o forte inimigo Puderam vencer Mas por esse esforço Satan tentou Suas vidas matar Não deixe o soldado ferido morrer Venda o bálsamo E a ferida sarará Protege-o com teu manto de amor O pão partiremos sim O pão partiremos sim Descanso lhes darás E toda a luz E toda a luz de assaia Não deixes fiéis Soldados feridos Morrer Morrer Não podes olhar Sem socorrer O amor é mais forte E faz viver Não podes deixar Um soldado Perido Morrer 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 Obrigado.